Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu quero ver sangue, pô! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Essa é a história do Anouk de Xavava! Anodeixava! Anodeixava! O Anouk até fumou e foi parar no hospital! Isso é batalha da hora! Batalha do Terminal! Oh! 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 3! 2! 1! Rimas em 3! 2! 1! 3! 2! 1! Cê sabe mano que agora a rima tá pronta e nem veio anotada! Não pega nada, mas depois desse atropelo você que vai anota a placa! Alguém anota o placar pra ver quanto tá! Cê sabe mano que eu vou exercitar! É que aqui é o Terminal! Segunda vez que você vai tomar um chulalá! No primeiro não tomei a treta, eu te mato em estado! Quando o Terminal tu vai precisar de duas plaquetas! Agora que eu mando... É sem dúvida! O meu pensamento te mando pro Hemocentro! Agora você sabe que meu verso é uma farmácia! Eu tô destruindo tuas hemácias! Agora você não pega! O funk tu te ganha! Tome hoje no meu cálice! Só drink do teu sangue! Tá chorando demais! O freestyle tá tendo! Cê sabe né meu mano? Eu tô desenvolvendo! É sim! É que eu sou excêntrico! Você tá chorando! Você é hemocêntrico! E você é camelão! Pra mim, cê não passa de vacilão! Você falou que era chulalá e esse que é o fato! Vacilou que cê contou com o ovo lá no cu do pato! É sim! Mano, sabe que aqui eu tô no caminho! É o fato! Contei com o ovo no cu do pato! Vai perder de novo! Quem vai ser o patinho? É o destino! Que esse papo é reto! Contra todo fato! Eu já fui o feto! Eu fui abortado! Não fui o predileto! Pau no cu do preto! Espeto! Gostei! Eu me aprimoro! Mano, cê sabe que eu sou sensei! Já tô fuga de moto! É o fato! É o feto! Ele fez uma pose pra ficar bonito na foto! Uou! É isso que eu não admito! Não é fato! Muito menos feto! Esse tela eu já frito! Hoje que eu te ensino que é o choque de cultura! É Jesus no camburão e Barrabás na viatura! Uou! Cresceu! 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 Vem compu! Cresceu! Vem compuinhos! Vem compu! Oham im pupils! Vem, vem! 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 Levanta a mão! Levanta a mão! Vem! Vá! 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 Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer? Eu vou chamar dois MCK pra cair no meu... Aqui vai! Esse que vocês querem ver! Cair no meu! Squad! Você é de Caralho! Você é de Caralho! É meu caralho, pô pô, pô pô É o incentivo, você meu amigo É sangue, a gangue, eu sou o positivo Se for questão de quem rima mais Tá ligado zero que eu provo que na batalha eu sou eficaz Pode vir com o que você tiver, se for rima eu vou querer mais É que eu me mantenho de pé, guerreiro de fé Eu sempre vou trazer meu gás Pra botar entonação, tá ligado mano Que é pra constar, eu trago meu gás Se não pagar o senhor vai faltar Não vai faltar, esse moleque nunca se empenha Lá em casa acaba o meu gás E hoje limão já vira elenha Limão, meu limoeiro Esse aqui se fudeu Não é pro styleiro Mas é hoje que eu digo Moleque já mantém tua calma E aí limão azedei o corote Azedei tua rima e faltou tua alma Você não dá alma, meu limão, meu limoeiro Eu sou sucesso, mas eu sou dono dessa nova fama Você quer ser o Silvio Santos Seiro? Isso que você fala num improvisado Eu só sou liminha, rimando mal tem que ser limado Não é o liminha, você falou Até que eu era a lenha da rinha Eu não sou leia, eu represento as maria Na sola da bota Na palma da mão Fuja da rota Faça sua canção Faça seu refrão Não pelos sinfrões Hoje você apanha Rima negra e só limões Sol É sim, mano, chama pro fit Que você é bravo Num rap nem sei se você faz grafite É na palma da mão Na sola do pé Esse que é o rebite Coração de fistaleiro Não bate na sola do pé Bate em cima do bico Boa, G1, G1 G1, G1 G1, G1 Quem sabe? Eu tô feliz Pois eu tô fazendo esse rap beat Faço meu rap e você não tá no fit Eu só lamento Pois tô sem limite Hoje eu xixi Multicilábica A sua rima tá estrabica Hoje eu assassinei o limão Azedei tua maçã encefálica Família Muitos barulhos pro terceiro Ai Calica, começando com quem tem um lado de esquerda, quem acha que o Slymer foi superior, faz barulho! Diferentemente quem acha que o Slymer foi superior, a medida que faz barulho! Irmão! Slymer! Próxima fase, muito barulho pro Irmão e faz barulho!